E olha só, estudantes enfrentam fila na compra da meia passagem. O sistema de atendimento ficou lento por causa do aumento da procura, causado pelo início das aulas. A fila para a compra da meia passagem começa na central de atendimento e segue pela Constantino Neri. Tem sido assim desde o reinício do ano letivo. Cláudia já chegou a desistir da espera. E eu também não posso ficar o dia todinho aqui, né? Aí eu fui embora. Aí hoje eu vim. Enquanto isso fica pagando passagem integral, é? É, direto e à noite. No caso de Valdirene, o problema é outro. Ela já fez o recadastramento, mas o sistema falhou. Quantas vezes você já veio aqui para resolver o problema? Eu já vim duas vezes, essa é a terceira. O que acontece? Ah, eles dizem que eu tenho que recadastrar, eu já recadastei. E aí eles falam que eu tenho que ir na escola, na escola manda para cá. E fica esse vai e vem o tempo todo. Segundo o Sinetran, o problema foi causado porque muitos estudantes, cerca de 50 mil, deixaram para comprar passagens só com o início das aulas. Só que o recadastramento deveria ter sido feito até o dia 31 de janeiro pela internet. Neste período, o serviço poderia ter sido feito em 61 lan houses e 11 postos de atendimento. O pessoal vai ter que ter paciência, então mesmo, porque deixou para a última hora, vai ter que esperar na fila mesmo? É, infelizmente, não tem outra situação. Porque reativar toda essa estrutura novamente é meio complicado. A lentidão da internet também atrapalha o atendimento. O Sinetran espera cadastrar mais 12 mil estudantes retardatários nos próximos dias. A orientação é que os usuários procurem atendimento na parte da tarde, quando as filas são menores. Em dois anos, Manaus vai sediar alguns jogos da Copa de 2014. A preocupação agora é com a qualidade dos serviços hoteleiros aos turistas. O evento promete atrair diversos turistas, mas será que a cidade está preparada para receber os visitantes? Muitos hotéis correm contra o tempo para preparar as instalações. De acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a pedido do Ministério do Turismo, foram registrados 3.593 estabelecimentos de hospedagem nas 12 cidades que vão sediar o Mundial aqui no Brasil em 2014. Desse total, 923 foram considerados inferiores, o que representa 25,7% da rede hoteleira das cidades-sede do Mundial. Aos poucos, Manaus começa a se adaptar às especificações do Comitê da Copa. A qualidade, o serviço e o preço, quem demanda é o mercado. Então, essa pesquisa recentemente divulgada, inclusive faz algumas críticas com o nosso Estado, é muito relativo, porque não adianta você fazer um hotel de super luxo e se vai ter ocupação. Alguns hotéis já apresentam itens exigidos pelo Comitê da Copa, Entre eles, banheiros adaptados para deficientes, mas é preciso seguir outras exigências. O sistema de segurança, sistemas de detecção e combate a incêndio, treinamento de colaboradores, nós temos aqui vários treinamentos que vão preparar as pessoas para a Copa. Na lista dos que buscam capacitação, está Raimundo, que há mais de 20 anos trabalha na área de restaurantes e bares. Mais conhecimento na parte de línguas estrangeiras, que é para nós podermos receber o povo europeu e todas as pessoas que vêm das outras raças. A expectativa agora é que Manaus ofereça bons serviços aos turistas para aquecer a economia local durante a Copa. E a comissão que analisa a Lei Geral da Copa aprovou a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Aqui em Manaus, a Polícia Militar já se prepara para dobrar o efetivo de PMs durante os jogos na Arena. A decisão de liberar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios muda o planejamento da Polícia Militar. Mil PMs iriam fazer a segurança durante os jogos na Arena da Amazônia, mas com essa nova medida, vão ser necessários dois mil policiais. Já estamos trabalhando também com a questão da bebida alcoólica que vai ser autorizada, no caso aí. Então, vamos ter que ter esse trabalho, realmente, desdobrar nossas ações para que não ocorra nenhum tipo de problemas pontuais que venham aí tirar o brilho da Copa de 2014, principalmente na subsede do Amazonas e Manaus. A mudança foi discutida hoje no encontro entre policiais militares e organizadores da Copa em Manaus. Vamos ter vários eventos testes acontecendo ao longo desse próximo ano. Enfim, é uma série de ações que nós vamos ter que contar com a participação não só do comando da PM, mas principalmente os oficiais, que vão ser as molas-mestras dessa organização. Planejamento, para nós, é a palavra de ordem. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. A lei ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, mas a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios é uma exigência da FIFA. Em instantes, mais dois municípios decretam emergência por causa da cheia no Rio Purus. E mais, no Dia Internacional da Mulher, você vai conhecer personagens que doam tempo, trabalho e muito talento pelas causas sociais. E mais, no Dia Internacional da Mulher, você vai conhecer as pessoas que estão no Rio de Janeiro. E mais, no Dia Internacional da Mulher, você vai conhecer as pessoas que estão no Rio de Janeiro. E mais, no Dia Internacional da Mulher, você vai conhecer as pessoas que estão no Rio de Janeiro.